Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Bem-vindos ao meu canal Família, pra quem não sabe, eu arranquei três dentes e minha cara tá super inchada Não repara se eu tava falando muito rápido aí ou estranho, beleza? Pra você que tá chegando aqui agora, já se inscreva no canal E pra você que é inscrito, não se esqueça Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo desse canal O vídeo de hoje, nada mais nada menos do que a minha nova aliança de noivado Com a linda da... Com a linda da... E eu que estou horrorosa, que estou sem mente Com a linda da Thaís Ai, não pode beijar, gente, já machuquei duas vezes Cuidado que minha bochecha tá inchada Minha bochecha? Minha bochecha, bochecha Não tô conseguindo falar direito Galera, então eu vou fazer esse vídeo rapidão só pra vocês acompanhar aqui Rapidinho pra vocês verem a nossa nova aliança Que tá top demais Pela ArtGold Aliança Quando eu falo pra vocês que é 100% de confiança Que vocês podem confiar Comprar aliança de prata, dourada, moeda antiga Pra você que quer pedir namoro, noivado Então o Instagram deles tá passando aqui Na descrição do vídeo também tem o Instagram deles Corre lá, vem pelo Jefferson Rodrigues Corre lá, fala Vem pelo Jefferson Rodrigues E é nóis Acompanha aí, se liga Vamos lá Vidinha, abre aí O Pipoca tá aqui, esse vira-lata Que apanha o papai Não, reparem na bagunça Tá aqui, bonitinha Deixa aqui, Vidinha Vai abrindo, mostrando Tá aqui, gente E a nossa nova aliança Vem uma caixinha tão bonitinha Se liga Agora abre, vida Abre, abre, vida Tá focando? Tá focando, vida Tá focando Interrompemos nossa programação normal Para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral Sob responsabilidade dos partidos políticos E dentro de 10 minutos Jornal Hoje Não tá focando Uou Gente Olha essa aliança Foca Segura aqui Isso, clica na aliança Focou Focou, não Vai focar agora Calma aí que ela vai focar agora Eu faço focar Faço ela focar rapidinho Aqui, galera Vou virar ela aqui Opa, beleza Ó Ó Que linda Focou Olha, galera Dá pra ver direitinho Dá, né Isso que importa Ó Focadinha Tá aqui A aliança da Thaís Certo? E a minha também Que tá aqui, ó Colocar as duas aqui, ó Aí, galera Nossa aliança aí, ó Super recomendo vocês Comprar a aliança Na Arte Gold Beleza? Vou colocar a minha aliança Pronto Vidinha, o que você tem Pra falar? Tem pra falar aqui Tira essa aliança do dedo Tira essa aliança do dedo Tira Tira essa aliança do dedo Thaís Oliveira Rodrigues Rodrigues? Não, ainda não casamos Nossa, tá vendo? Não estraga É só a Thaís Oliveira Por enquanto Tá bom Thaís Oliveira Rodrigues falso Você aceita Jefferson Rodrigues O Espírito Santo de Jesus Como seu legítimo esposo? Deixa eu pensar Fado, né, amor? Então Ó, casamento Tá bom, assim mesmo Tá certo aí, ó Encaixa Vai Aí, cordeiro dele Ai, vida Eu coloquei Me ajuda Deixa eu ver Olha só Deixa assim a mão Deixa a mãozinha assim Calma aí Que eu vou focar Pro pessoal ver Não mexa a mão Você vai doer no braço Calma, vidinha Calma Ai, que amor Olha que linda, gente Olha que linda Homens Mulheres Casadas, tá? Beliras Beliras Que quiser uma aliança dessa Só ir lá na ArtGold Gente, fala pro marido Pro namorado Pro noivo Não sei Fala, amor Eu quero uma aliança Igual a da Thaís E do Jefferson Rodrigues É isso aí Gente, é a terceira aliança Nossa da ArtGold Agora coloca nimi Tira a minha aliança Coloca nimi Vai, vai Jefferson do Espírito Santo de Jesus Amém Já tenta agarrar comigo? Meu Olha só Olha o meu nome Você já tá falando Jefferson do Espírito Santo de Jesus Amém Amém Aceito Diga amém 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 Dá sua mão Que linda Amém Então família É isso aí A gente veio trazer esse vídeo pra vocês Pra vocês Pra gente mostrar pra vocês Que é de confiança ArtGold Sempre, mano Sensacional Vamos passar o Natal Aí, ó Toda no ouro Toda no ouro Então, meu Eu e a Thaís A gente também quer desejar pra vocês Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Pra você E toda a sua família Que seja de muita paz Que seja um ano novo também Uma virada de ano Incrível pra vocês Que 2019 Aproveita com muita saúde Tudo mais A gente nunca pode esquecer Que Natal É comemoração Do nascimento de Jesus E que a gente tem que Sempre exaltar Deus, gente Jesus Na época de Natal Não tem ficado Sem lembrança de festa Eu sei que é legal A gente comemorar e tudo Mas Natal é pra Jesus Então a gente tem que Comemorar pra Ele, né Então, galera ArtGold Feliz Natal pra vocês aí também Obrigado pelo presentinho Obrigado mesmo Amamos o presente Tá aqui Amamos De verdade Família, boa festa pra vocês A gente vai tá descendo pra praia Amanhã Certo, amanhã Então, mano Pra quem quiser acompanhar a gente Nos stories Não quer perder nada Da gente Eu e a Thaís A gente vai postar Muitos stories no Instagram Então Corre lá no Instagram Que o meu Instagram Vai tá passando aqui do lado E o da Thaís aqui do lado Curte a gente demais Porque 2019 É nóis É nóis Vai ser vídeo direto É nóis Fechou? Família Beijão pra vocês Obrigado pelo carinho E eu vou dar só assim agora, gente Olha, gente Como eu estou linda Ai, eu amei, amor Obrigada, ArtGold Hummm Não tá dodô E não pode nem beijar e apertar, gente Fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho